Bonjour, aqui é o Luciano Rezende e vamos lá para mais uma sequência. Essa sequência agora eu dividi em três partes, para não ficar longo e você ter conteúdo todos os dias também. Você pode fazer o download da parte escrita, aqui no meu computador, só você clicar e fazer o download direto para você, da parte escrita e do áudio também. Vamos lá, são palavras. Eu vou dividir em três quais são as 100 palavras mais usadas no idioma francês. Então vem para cá, agora não esqueça de deixar um curtir se você curtiu esse vídeo. E agora eu estou com desafios e curtidas de cada vídeo. Esse aqui também a gente vai colocar um desafio de 100, 100 likes, 100 vezes pessoas curtiram esse vídeo. Porque tem muita gente que assiste e não curte. Então troca o dedo aí no curtir e vamos lá, vamos lá para o meu computador. Então já estão aqui as 100 palavras mais usadas no francês. Número um, são artigo. Le, la, le. Esse le, quando tem s, ele é aberto, como se fosse um le e a chapeuzinha de vovô. Eu vou dividir esse vídeo em três partes, são três partes. Aqui a gente vai até o 33, tá bom? Então vamos lá. Le, la, é o, a, le. Le, le, quando tem l, apóstrofe, é porque tem uma vogal na frente. Então a vogal de anterior, ela some, se chama, é uma l'elision, é uma contração. Elisão, acho que em português tem isso também, elisão. Número dois, être, é o verbo ser, estar, perto de ser também. Être, esse être, você fala como se fosse é mesmo, être. E para no être, não pronuncia o e. Terceiro, avoir, é o verbo haver. Para nós é o ter, ser, estar e o verbo ter e haver. O verbo avoir, esse aqui você pronuncia, é o r. Depois tem o de, de, é preposição de mesmo. Pode em alguns casos significar com, acerca, sobre, durante, desde, por causa. Então vai depender das frases, mas aí você já tem um entendimento. Veja só, procure sempre entendimento das palavras. Cinco, um, um, de. Quando tem de com e, de, e, s, é aberto, é igual l, e, s, é aberto. Como se você estivesse sorrindo, de. Quando é só com a vogal, é de, fechado, não é de, o. Então, um, é um, une, é uma, e de, é de, que é a contração de de, mais l, dos, das, tudo bem? Eu e um é num, numeral. Seis, je, pronombo pessoal, eu, je, não é g, aberto, quando estiver circunflexo, nem j, o, jo. É os dois juntos, g, o, como é que você falaria um e com o, je, sem fazer g, o, uma só, um só, som. Sete, il, ilha, é o mesmo som, tanto faz com s ou com s, que é ele e com s, eles. Oito, se, não é se, não, se é aberto não, fecha um pouquinho. Se, então, esse se, quando tiver se aberto, é este, esse se lá. Sete, sete é esta, isso. Se é isso, aquilo. Tá ok? Então, sete é essa, este é se, e sete, dois te, ilha, é esta. Nove, pá. Pá significa não. Em alguns casos, você não pronuncia o s, tá? Em alguns casos, você fala não, não. Moi, pá. Eu, não. Somente o pá significa não. Dez, esse acraseado, então, é, gosto assim, abiantou. Esse acraseado é até, conforme, de dentro, depois, diante. Então, tem várias formas de você entender dependendo da frase. Igual em português, tá? Em português também tem vários significados dependendo do contexto da frase, dependendo da palavra. Onze, e e tê. É como se fosse um e com acentinho, um chapéuzinho do vovô lá, é o circunflexo. É uma conjunção e, em português. Doze, um, pronome indefinido, que é a gente. Nós, uma pessoa, se alguém, onde vai, a gente vai, vamos. Treze, vovô. Esse vovô é pronome pessoal. Vós, pode ser o senhor, a senhora, e pode ser vocês também. Vai depender do caso. Sa, sa é isso, isso, ou aquilo, ou isto. Quinze, que, esse que, ele é bem fechado. É como se você misturasse o u com o e. Que, que significa a mesma coisa, conjunção que, em português. Ne, esse ne, faz, é uma partícula, uma das partes da partícula negativa. Então, ne, mais verbo, mais par. Dezessete, fer, fer, separa no r, o r mais prolongado. Então, fer, é fazer, fabricar, executar. E aqui tem vários outros sinórios para você ver. Dezoito, que, é o pronome relativo. Que, é que, quem, o qual, se lugar, que a fé sabe. Foi esse aí que fez isso. Então, aqui tem as traduções para você também entender, para definir a frase. O i, é simplesmente um, sim. Vinte, alô, então, alô, é então. Alô, não pronuncia o s. Vinte e um, me, é uma conjunção. Mas, aquele mas, porém, com tudo, é mas. Me, blá, 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 blá. Vinte e dois, ela, ela, você não pronuncia o e, nem o s no final. É ela ou elas. A pronúncia é uma só. É igual, ele ou eles. A pronúncia é uma só, que isso é i, mas vinte e dois, ela. Você estende mais um pouco ela. Não é ela, nem ela, não é nada disso. Vinte e três. Um, olha lá, a pronúncia é como se fosse um a, com um chapéuzinho, com um tio. Um, em, no, na, de. Então, ela está dentro ali. Ok? Vinte e quatro. Le, la, le, les. Então, antes do vogal, antes do vogal, o h mudo, as, ue, então você coloca uma contração. E ali, que é um pronome pessoal, o, a, os, as, vinte e quatro. Vinte e cinco. Dir, olha lá, a pronúncia é dir, você estende o r. É um verbo que significa dizer. Vinte e seis, que é o y, é o y. Ali, o y, ele é bem complexo. Então, aqui pode ser um adverbo, pode ser um pronome concessivo. Então, é, il, a, existe. I, a, então ele é um complemento, em alguns casos. Então, ele é muito usado. Então, tem um vídeo aqui no YouTube que eu falo só sobre o y. Vinte e sete, du ou de, então, du, olha lá, du, tá aquele biquinho, e o d, o d é aberto, eu tenho um s, como se você estivesse sorrindo, d. Então, d é d mesmo, du, je viens du, de onde, tá? Je viens du, Brésilha. Então, ele vem do Brasil. De tal lugar, du, de tal lugar. Vinte e oito, PUR, olha lá, em português seria PUR, não é PUR, é PUR. PUR seria PUR, mas PUR, é PUR, então é PARA. Vinte e nove, DÃO, DÃO, é DENTRO, você não pronuncia a letra S, é DENTRO. Trinta, ME, antes de vogal ou H mudo, ME, você também come o Ezinho ali e põe um apóstrofe. Pronome concessivo, ME, AMIN, ME. SE, SE, esse SE aqui com S, olha só, tem SE com C e SE com S. Esse SE aqui, que também antes de vogal vai ser C, um apóstrofe, ou antes de H, mudo. SE, ACI, SE, ACI. Então, SE, então é a terceira pessoa para você. Esse SE é um pouco complexo de estudar, de explicar isso, esse SE, aqui tem um dom, mas ele é muito usado no francês, que é o SE, para você. Pronome da terceira pessoa, então é como se fosse para si mesmo, ok? Trinta e dois, ALÊ, ALÊ não pronuncia o E, que é um verbo, verbo IR, andar, caminhar. E o 33 é o último aqui desse vídeo, é O, ou O com X, que é a mesma coisa, que é a contração de A, LÊ, ou A e LÊ, é AL, O, O, O com X, é AL, ou AUS, ou AS, que é feminino também. Tá ok? Uau, 33. Acabamos mais um, e agora amanhã tem a sequência. Vídeo 2, são 3 vídeos, 33, 33, e o último 34. São as 100 palavras mais usadas no idioma francês. E não esquece de deixar aqui o curtir, uau, calma, não esquece, clica aqui. Voilà, é isso aí, clica aí e vamos compartilhar, vamos juntos, amanhã tem mais. Não esquece, se você quiser fazer o download, tem o link aqui para você fazer o download da parte escrita e também do áudio. Merci beaucoup, et à demain. Tchau, tchau.